Concorrendo ao itens número 10, Amo do Boi, Adriano Ráguia! Pensa meu Amo! Ele é preparado. Meu Amo do Boi! Galera! Amo do Boi! Boi garanhão é essência, brincou nas ruas do bairro, nasceu no meio do povo, nasci meu boi e foi criado. Esse é meu Amo! Conhecido por toda Manaus, foi de raiz e identidade. Foi do nosso educandos, foi que tem comunidade. Meu Boi é feito de pão, de ver tudo sentir, feito de sono e suor, amor que nunca tem fim. Esse é o meu Boi Peralta, é aclamado pelo povo. Quando ele chega na arena, e deixa o povo orgulhoso. É, foi de fama! Ele que concorre 23! Foi, 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 foi de fama! É, foi de fama! Um nosso, o Amo do Boi! Foi, 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 foi de fama! Eu aqui cheguei para pensar, esse é o Boi Garanhão, o boi da cultura popular.